E briga também teve num clássico de enlouquecer o Ceará. Fortaleza 5, Ferroviário 3 no Castelão. Pra começar um gol com 20 segundos de jogo. Fortaleza partiu pro ataque e Edilácio acertou a bomba lá de longe, 1 a 0. O mesmo Edilácio iniciou a jogada no segundo gol. No passo pra Mazola, o centro fechado. O zagueiro Romer não alcançou a bola e Bebé aumentou a vantagem. Fortaleza 2 a 0. O Ferroviário ensaiou a reação. Zangada armou a tabela, Roberto jogou na frente e ele mesmo correu pra completar com um futeio forte de pé direito, 2 a 1. No segundo tempo, o Ferroviário queria virar o jogo. Trocou de uniforme, mas o Fortaleza fez mais um. Edilácio, Odilon e a virada de Mazola. A bola tocou em Romer e matou o goleiro salvinho. Fortaleza 3 a 1. O jogo que já estava quente se esquentou mais ainda quando Baltazar fez uma falta em Odilon. Odilon ficou no chão e todo mundo entrou no tumulto. Apesar do deixa disso, o juiz Joaquim e Gregório resolveu expulsar Edilácio. Meinha, do Ferroviário, não ficou contente. Partiu pra cima de Alessandro e aplicou a rasteira. Resultado, o tumulto recomeçou no castelão. Com mais um expulso, Meinha. Muita correria e troca de agressões. A confusão só passou quando a polícia apareceu. Você vai rever agora, em câmera lenta, a agressão de Meinha em Alessandro. E aí o jogo recomeçou, mas a bola não rolou por muito tempo, não. Baltazar partiu na arrancada e quando perdeu a jogada, resolveu achar um culpado. E o pobre do Alessandro tomou outra rasteira. Aí o Pinheirense foi tirar satisfações, tomou um tapa do valente Baltazar. E novo tumulto tomou conta do castelão. No final da história, Baltazar e Alessandro, coitados, também acabaram expulsos. Sela que Edilácio, cercado pela polícia, assistiu tranquilo. Ninguém acreditava, mas o jogo pôde recomeçar e o Serrinho resolveu brigar na bola. E o Ineu bobeou Paulo César, que aproveitou, triblou o Sérgio Monte e descontou 3 a 2. Delírio do Serrinho. Roberto girou o corpo, lançou Paulo César. O toque são fracos, mas foi suficientes. O clássico estava empatado em Fortaleza. 3 a 3. O Fortaleza não se entregou e voltou a ficar em vantagem. No centro de Jafi, Mazola foi rápido na careçada. Fortaleza 4, Ferroviário 3. A euforia tricolor se completou com mais um gol. Mazola fugiu livre, tocou para Bebea na frente. Salvi no céu do gol, não resolveu não. Final, Fortaleza 5, Ferroviário 3. Um clássico de violência, emoção e delírio que há muito tempo o Ceará não via. Um clássico de violência, emoção e delírio que há muito tempo o Ceará não via.